Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso quadro dia-a-dia de um lojista que também é aquarista. Estamos de volta aqui na Oxygen Hip Store, pessoal, porque tem mais uma novidade legal aqui na loja, que é um blend diferente, bem bonitão, né? Exatamente, Thiago, é um blend. É isso aí, a gente já vai falar sobre ele. Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam aí, a Oxygen Hip Store faz parte do inscrito utilizado do Amantes do Aquarismo, ou seja, você vem aqui na loja, ganha 5% de desconto por ser inscrito do canal aí, mais uma loja parceira aí do canal, beleza? Bom, pessoal, tem umas novidades legais aqui na loja, a gente mostrou já no outro vídeo, a gente mostrou o camarão aí do Stalo, que é um camarão diferente, que pode ficar em nana, etc. Exatamente. E dessa vez a gente vai mostrar um blend diferente, bem bonito e que também pode ficar em aquário pequeno. Pode também ser colocado em aquário pequeno. Então, vamos lá falar sobre um animal? Vamos lá. Mas antes disso, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dá logo, dá o like no vídeo também, siga a gente, a gente se agradece a Mãe do Aquarismo no vídeo, que é Mãe do Aquarismo em todas as redes sociais aí lá do Oxygen Hip Store. Então, bora lá. Bora lá. Já te fala aí, qual que é o nome desse blend aí? Vamos lá, Thiago. Ele chama-se Blenium King Midas. Vamos lá, um salve, pessoal. Belíssimo animal. Vamos mostrar alimentando ele e aproveitar aí que a gente, um pouquinho falar antes dele, a gente mostra o bicho comendo. Isso aí. Ele é um animal coletado, né? Sim, sim. Isso aí, já tá comendo ração, isso é muito legal. Vamos lá, Jefferson. Esse Blenium aqui, você sabe o motivo do nome dele? Tem algum motivo específico aí? O pessoal que deu aí ficou... Tiago, eu sinceramente não sei te dizer. Eu acredito que seja por causa do Reimidas, né? Ah, legal. E da região que ele possa ter vindo. Mas, assim, uma explicação correta eu não tenho sobre ele, não. Jeff, aproveitando aí, você sabe que região do mundo que ele vem que ele é coletado? Sei sim, Tiago. Ele vem do Oceano Índico, geralmente encontrado na África, no Sri Lanka, Maldivas e Mar Vermelho. Legal. E que tipo de importação que ele vem aí? Ele vem numa importação da África, Tiago. Da África mesmo, né? Uma importação que veio da África. É isso aí. Falando um pouquinho sobre esse animal aí, ele cresce mais que isso? Ele fica só desse tamanho? Tiago, ele tá aí mais ou menos num tamanho adulto. O tamanho adulto dele é 12 centímetros. Tá, 12 centímetros. Ele tá com praticamente isso aí, deve crescer mais um centímetro, um centímetro e pouco aí. É isso aí. Aproveitando aí até pelo tamanho dele, dá pra colocar num aquário de menor poste? Qual que seria uma litragem mínima, assim, recomendada pra ele? Dá sim, Tiago. Dá pra ser colocado num aquário de pequeno porte, porém o aquário tem que ter travas, né? Tem que ser um aquário com travas. Ele gosta de pular ou ter uma telinha, né? É um animal sensível a variações muito bruscas de parâmetros, né? Então é um animal fácil de se manter desde que o aquário esteja todo certinho, estabilizado. Então talvez pra um inscente aí não seja interessante colocar no começo, tá? Exatamente. Pra ter uns seis meses mais ou menos de aquário. Exatamente. Maturar um pouquinho o aquário um pouco mais pra poder colocar o animal. E Jeff, ele é um animal territorialista, não é? Ele é compatível com outros peixes, a mistura, com invertebrados, enfim. Sim, Tiago. Ele vive bem com todos os animais. Eu não aconselharia a colocar outros da mesma espécie por causa de disputa territorialista, né? Então assim, com outros animais, yellow tongue, hepatos, enfim, ele é bem tranquilo. Eu não aconselharia a colocar outros blênios, principalmente se for um aquário pequeno. Se for um aquário maior, onde tem uma variedade maior de tocas e esconderijos, sim. Mas pra um aquário menor eu aconselharia um só dessa espécie. É isso aí. E que região do aquário que ele fica mais? Ele é mais de superfície, meio ou ele fica mais intocado no fundo? Legal, Tiago. Essa sua pergunta é muito interessante. Ele é um peixe de fundo, que a gente fala, né? Então ele é um peixe que vai estar ali sempre próximo à região do substrato e a coisa de 10 centímetros, 5 centímetros em média das rochas. Então ele é um peixe realmente de fundo. Gosta também de cavar buraquinhos no substrato, ele gosta de fazer tocas no substrato, né? Ele é sempre ali achar um elo óculos. Exatamente. Bem interessante esse animal. Legal. E a alimentação dele, a gente viu que ele está comendo ração. O principal cadeia alimentar dele mesmo é a ração tradicional que o pessoal coloca. Ou ele gosta, ele é mais herbívoro, ele é mais solívoo. Aqui só ração, Tiago. Só rações industrializadas e de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, um micro pedacinho de camarão. Legal. E pra finalizar aí, quanto que tá saindo um blênio desse aqui na loja? Então, Tiago, isso que é o mais interessante da Oxigênio. A gente tem a qualidade, a gente consegue colocar o preço um pouco mais abaixo. Esse animal sai R$250,00 à vista. A vista R$250,00. É legal. É um animal que dá pra ter com mais frequência ou é um animal mais raro de ter? Tiago, é um animal mais raro de se ter. Não é um animal que se vê em importação muito fácil, até mesmo pela dificuldade de coleta desse animal lá no seu habitat. Então, se chegar alguém aqui e já pegar um, agora vai ter que fazer fila aí pra conseguir as próximas. É, fazer fila agora. É isso aí, galera. A Oxigênio sempre tenta trazer, pelo que eu percebi, animais diferentes, né? Alguns mais raros também, o pessoal gosta, diferente. Alguns que não são tão raros, mas já num porte, numa qualidade um pouco boa. Ou, por exemplo, Yellow Tang já de um tamanho maior, com preço acessível. A gente viu que tem uns Yellow Tangs aqui, estão saindo quanto, mais ou menos, mesmo? Tiago, Yellow Tang saindo a R$420,00, mas eles estão muito grandes, já estão GG. É. Eles são considerados GG. É isso aí. E a vista também dá pra fazer um descontinho aí também. A vista eu consigo fazer um descontinho, Tiago. Vem aqui pra gente conversar, a gente bate um papo. Aqui a gente consegue negociar. É isso, então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido, mesmo pra quem não vai comprar e tal, mas tenham conhecido um animal novo aí, que é uma coisa bem interessante, legal. Não esqueçam, inscrito fidelizado, você ganha 5% de desconto aqui vindo na loja. Jeff, fala aí agora quais são os contatos da loja, e-mail, seja por aí pra quem quiser entrar em contato. O Oxigênio se localiza na rua Santa Madalena, número 174, Jardim Santa Rita, Diadema, São Paulo. Tem o telefone da loja específico, que é o WhatsApp da loja, que é o 99775-0139. Esse é o contato direto da loja. Do Instagram? O Instagram é arroba Oxigênio Riff. Dá uma acompanhada na gente lá pela aula. É isso, então, galera. Prazer. O vídeo a gente fica por aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá no dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é manto.aquarismo. E no Twitter, que é manto.aquarismo. Até mais!